MÚSICA 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 Vou falar muito depois da paródia, ou seja, fique. MÚSICA MÚSICA Bora, Kit Aples. MÚSICA MÚSICA Minha competição favorita. Esqueça. Somos os únicos a ter três. MÚSICA Cara, Bayern eliminado. MÚSICA 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 Chupa Cara, e o Benzevini? Cê é louco. MÚSICA Ficou 0 a 0 no segundo jogo. 1 a 0 no primeiro. MÚSICA 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 E o Submarido Azul, cê é louco Eliminaram Que cheio, tá os doidos Cara, o Gila Real tá na semifinal, cê é louco Beijinhos O Filminho fez também Estou bem zenado Estava entrando o Cristiano Gente, o Scarpa Vamos falar dos jogos, Real Madrid passou do Chelsea Ganhamos o primeiro jogo de 3x1 Mas parece que no segundo jogo a gente não estava acordado A gente foi acordar no finalzinho Com um passe extremamente maravilhoso do Madrid E um gol do nosso brasileiro Rodrigo, né Ou seja, a gente botou pra prorrogação E teve um golaço do Werner também Mas na prorrogação, o Vini Deu um passe assim, ó Foi sacanagem pro Benzema O Benzema só cabeceou assim, fácil Ou seja, Real Madrid ganhou Ou seja, ó Todas as pessoas Ai, o Chelsea vai extrapolar o Real Madrid Ó, respeitem a história Respeitem as três Champions League A camisa pesa E 90 minutos no Santiago Bernabéu São muito longos Teve também o jogo do Benfica E do Liverpool Primeiro jogo, o Liverpool ganhou E o segundo jogo, a gente já falou Ah, o Liverpool vai ganhar de boa Mas até que nem foi tão de boa assim Porque ficou 3x3 o jogo Mas acabou Que o Liverpool se classificou Pela vantagem que já tinha feito No primeiro jogo City e Atlético ficaram 0x0 Foi o jogo mais sem graça Dessa segunda rodada, né Das quartas Mas no primeiro jogo O City chegando com um golzinho Do Kevin De Bruyne E o último jogo foi O Vila Real Eliminou o Bayern De Lewandowski e companhia Cara, que jogo Fizeram um golzinho no finalzinho Que eliminou o Bayern E eu comemorei muito Porque, assim Pode ficar mais fácil Se o Real Madrid chegar no final Agora eu quero que você comente Quem você acha que vai ganhar essa Champions Quanto você acha que vai ser o confronto Entre Real Madrid-City E Vila Real E Liverpool Cara, que você comente aqui Vocês já sabem Minha torcida é completamente Pro meu Realzão, né Espero que a gente ganhe Lá dessa semana quarta E agora vamos fazer A outra reação Bora Já fiz várias reações Nessa paródia Parte um bilhão Que a gente faz essa reação Mas bora É massa, é massa Estou me relembrando dos lances Golato, né Eu falando do laço do Messi Porque foi golaço Finalzinho Parou de paré Magra, esse jogo foi muito massa Eu tava vendo ele ao vivo Ele tinha muitos talentos Mas trocou o talento pelo dinheiro Neymar no Santos Foi o mais embaçado Que mais driblava Você é louco Pute paródia Original Cara, essa paródia já fica aqui Na minha cabeça De tanto que escutei ela Quase que o Pelé fez O gol que o Pelé nunca fez Lembrei de um lance Do Riba Marispeta Meteu um goletado Um golbardo Um golpoeta O mito, o gote O goleto pegou a bola com a mão Ué Pela Quem foi isso? Não tô conseguindo ver nada Ah, tá o débito Esporalho de maneira O agüero A narração Já contou-se pro United, gente A gente perdeu a sua primeira liga Por causa desse gol Cara, eu amo essa paródia Eu amo ficar relembrando Cara, muito bom Cara, eu amo relembrar os lances Não sei se vocês sabem Mas tivemos vários lances aqui Mas o que eu achei muito engraçado É aquele do Soares Que o goleiro pega na mão com a hora E ele fica tipo Não, proibido o goleiro pegar com a mão Aquele do agüero também É muito brabo E olha que eu tô subindo O United, gente Ele fez aquele gol E a narração Deixou o gol um bilhão de vezes Mais inecissível Mais incrível Cara, eu adoro ficar relembrando os lances Deixa eu ver se eu lembro de mais algum Aquele lance Da ambulância No jogo Flamengo e Vasco Foi muito engraçado Eu lembro que eu tava vendo esse negócio Eu fiquei tipo Ué, o que que tá acontecendo? Isso daqui virou várzea Eu fiquei rindo muito Então, gente Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se você gostou Deixa o like, se inscreve no canal Comenta aqui Se você acha que vai ganhar essa Champions E comenta o seu lance favorito É isso, gente Muito obrigada Valeu, falou e fui! Tchau Tchau